Olá pessoal, segundo vídeo hoje do Drops Musicais. E hoje eu queria dizer para vocês que, antes de mais nada, estou muito feliz pelo resultado do primeiro vídeo. A galera está curtindo, a galera está escrevendo para a gente, o pessoal está entrando na lista VIP. Muito obrigado e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou responder a pergunta do Vitor, meu amigo lá de Valinhos. Ele fala o seguinte, como regular o instrumento para não atrapalhar os outros ou mesmo o técnico de som? Eu acho que ele está querendo dizer o seguinte, ele fala de efeitos e tudo mais. Primeiro eu vou falar de volume. O excesso de volume muitas vezes pode atrapalhar. O excesso de volume da guitarra pode entrar no microfone da voz, do beck vocal que está na tua frente. Pode invadir o espaço do microfone principal do cantor ou ministro. Então, eu tenho algumas soluções para isso. Pela minha experiência, já acompanhei músicos, já fiz eventos, shows, ministrações, enfim. Já tive todo tipo de embaraço nesse sentido. Então, o que acontece? A solução número um que eu vejo é tirar o amplificador fora do palco. Isso aí eu já gravei DVD em Palmas e era isso. Eu tive que sair e regular o ampli fora do palco. Não, desculpa. Regulei o ampli no palco e depois o ampli foi tirado para fora com a mesma regulagem, microfonado do mesmo jeito e a gente ouviu no fone de ouvido. O fone de ouvido seria a segunda solução que está linkada com a primeira. Você usando o fone de ouvido, não há necessidade de você ter muito volume no palco. Muito volume, como eu falei no começo, vai atrapalhar. Então, algumas igrejas já têm aderido a essa solução do fone de ouvido. Olha aqui, eu estou usando um fone de ouvido e eu não preciso de caixa de retorno para poder me ouvir. Eu estou ouvindo aqui dentro, no ENIR, como se fala. Aí você resolve se vai usar amplificador. Algumas igrejas nem amplificador tem. Tem aqueles emuladores como o POD ou outros. Hoje, a maioria das pedaleiras já saem com um emulador de caixa. Eu, particularmente, não gosto. Detesto. Mas, enfim, tudo para resolver o problema do excesso de volume. Alguns lugares são muito pequenos, não comportam. Então, eis a solução. Emulador de amplificador. Tá bom? Outra coisa que você pode fazer com o teu amplificador é tirar ele de frente, que ele está virado assim, para o povo. E isso atrapalha o técnico de som que está lá. O técnico de som, muitas vezes, está querendo fazer o som da banda e só que o volume da guitarra está atrapalhando. O cara não consegue trabalhar. E aí você vem reclamar do técnico de som que não faz o som legal para você. Então, o problema, muitas vezes, está em você e não no técnico de som. O que você pode fazer? Tirar o amplificador daqui, colocar de lado, virado, para essa região do palco. E não de frente com os microfones que se cantam. Então, não é side. É aqui, atrás. É atrás, perto. Virado para você. Longe, mas virado para você, para você poder se ouvir. Então, ele vira uma espécie de side, né? Ao invés de você tirar o amplificador do palco, você pode deixar ele de lado para você. Ou, simplesmente, pode deixar ele na região aqui, mas colocar um toldo daqueles de acrílico que se usam. Eu não sou muito a favor do toldo de acrílico pelo seguinte, o volume, o som vai sair do falante, vai bater no acrílico e realimentar o microfone. Você entendeu? Então, eu já tive problema com isso também. A solução ideal seria colocar longe e ainda com um toldo, mas não de acrílico. Eu colocaria um toldo que abafe, com aqueles abafadores, né? Profissionais e tal. Para a vibração ficar ali. Porque você não vai realimentar o microfone. Senão, o micro, o som da guitarra vem para o teu ouvido, vem ruim. Então, tá. Outra maneira que algumas pessoas eu já vi é colocar o amplificador de costas. Só que eu vejo um problema. Quando o amplificador é daqueles abertos, daquele que você consegue ver o alto-falante, o som que se ouve atrás é médio. Então, ao invés de você ter o som de guitarra agudo, com o teu timbre virado para cá, você vira ele de costas, você vai ter um som médio vindo para cá e invadindo tudo que é microfone. Então, eu não acho legal. Além de ficar um visual feio, porque o amplificador fica de costas, mas assim, isso tudo é opção. Tá bom? Outra coisa seria o fone que a gente já citou. Eu acho que todas essas soluções estão agregadas ao fone, porque uma vez que você tira o amplificador de perto de você, você vai ter que ter um retorno da tua guitarra. E isso é essencial, porque você consegue baixar o volume do instrumento ou mesmo com o amplificador aqui, baixar o volume do instrumento. Se o palco não tiver exageradamente alto a ponto de entrar o som externo no teu microfone da guitarra, não tem problema dele ficar ali. Ele pode ficar ali num volume moderado, todo mundo respeitando um ao outro, não é? Cada um respeitando o limite do próximo e você chama, essa guitarra vai para o PA e volta para o teu ouvido. Vem para o microfone para a mesa de palco, volta para o teu ouvido. Ah, mas a minha igreja é muito pequena. Então, meu amigo, deixa eu te falar, abaixa o volume do teu instrumento, que muitas vezes a gente quer se ouvir mais que os outros, mas banda, banda é respeito, é corpo, o corpo tem que se respeitar. O meu braço nunca vai invadir o espaço do outro. Se eu tiver com a colher na mão para comer, o outro braço não vai atrapalhar. Não pode. Então, um respeita. É hora desse braço pegar a comida e colocar na boca. Esse braço vai fazer qualquer coisa menos atrapalhar o outro. Então, cada integrante da banda tem que respeitar o limite do próximo. Você tem que se ouvir? Você tem que se ouvir. Mas você tem que ouvir a bateria, o baixo, o vocal. O vocalista tem que ouvir a guitarra? É legal, o vocalista ouvir a guitarra. Mas e se para o vocalista ele gosta de ouvir só o teclado e a bateria e o baixo? Você vai impor o som da tua guitarra nele? Não pode impor. Aí está o negócio, o lance do fone de ouvido. Todo mundo com fone de ouvido, cada um ouve o que quer. Eu acho que essa é a melhor solução. Mas para lugares pequenos, um pouco de respeito e educação não faz mal para ninguém, não é verdade? Última coisa para a gente encerrar. Eu, além de agradecer a tua audiência, espero mesmo de coração que você seja enriquecido com esse conhecimento que eu vim adquirindo há algum tempo, se de alguma forma puder edificar a tua vida, puder aumentar teu conhecimento e tal, eu fico realizado, realmente. E eu te peço que clique no link abaixo que você vê aí, que é o link do site da Escola Adeio Tambasco e se inscreva na minha lista VIP. Por quê? Por quê? Porque você é muito importante para mim, very important people. Você tem que entrar nessa lista para a gente poder ter um contato mais forte, mais íntimo, você entendeu? Tudo que eu faço, todos os projetos, os projetos da escola, os lançamentos, o lançamento do meu CD, agenda de eventos, ministrações, pregações, enfim, eu vou avisar para essa turma primeiro, vocês vão ser o primeiro a saber. E além de bônus, outras coisas que a gente vai oferecer para vocês. Enfim, vale muito a pena a gente estar próximo, vale muito a pena você fazer parte dessa lista e é muito bem-vindo. E clica aqui também na mãozinha aqui, para ajudar a gente, tá bom? E se inscreva no meu canal, do YouTube e indique para outras pessoas, compartilhe, me ajuda nessa empreitada, tá bom? Eu agradeço de coração e que Deus te abençoe. Até o próximo. Tchau.